Boa noite pessoal Bom, eu decidi fazer esse vídeo aqui Porque muitas pessoas ficam falando sobre manipulação Essas coisas Então Eu decidi colocar aqui Essa é uma daqui EURUSD Então eu coloquei aqui No meu E na 24 Como vocês observam 24 está 1 77 Aqui está 1,93 Aqui está 1,89 Ou seja, aparentemente A Empariobt estaria Manipulando Por que eu estou falando isso? Porque a 24, a Empariobt Eles usam Um sistema muito parecido Que envia no mercado Que envia para eles A cotação do mercado Que é aquele HELTEP Então A cotação Deveria estar aqui Entre 1,29 Agora A 24 Só está com 12,11 Pips de diferença E a Empire Option Está aparecendo Está aparecendo aqui Com 14,16 Pips de diferença Aí o que é que a gente faz Nessa hora Bom O conselho que eu dou É que se você for entrar em uma operação De CAL Um exemplo Um exemplo Vou ver aqui Bota aqui um exemplo Se eu for entrar nessa operação aqui Tá Que você Que você na Empire Option Não entrasse Pois A cotação Está de 7,4 Aqui está 200 Ou seja 14 Pips de diferença Que assim Se você for fazer uma operação A longo prazo 30 minutos Uma hora Não vai modificar muita coisa Porque Ele vai voltar o que? Uns 2,3 Pipes só Pipettes Então Não vai ter Tanta diferença Você pode ver aqui Que a 24 Ela está sempre em cima disso 11,12 Pipettes 11,12 Ah Então pronto Muita gente não queria Não iria entrar Na 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 Empire Option Por causa disso Mas assim Um exemplo Se eu entrar aqui nesse candle Para 3 candles Seria 77 Pipes Pipettes No caso A entrada que a Empire Está dando Ah Seria a entrada aqui Bom Você estaria entrando aqui Mais ou menos aqui Nessa 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 Faja de aria Ganharia do mesmo jeito Mas porque eu Não aconselho vocês darem Um Quem fosse da Cal Nessa aqui Lógico Não Entrasse Na Empire Option É Por essas questões Porque as vezes você acaba ganhando Por 2 Pipes 1 Pipette Então Pode ver A taxa voltou Mal tá vendo 8.8 8.8 8.5 Daqui a pouco Ela vai se igualar com 24 óptimo Então eles dizem Que as vezes é uma frase Do servidor Essas coisas Mas Vamos Pressupor Que seja A A Tal manipulação Ainda tá com 14 Pipes 16 Pipes Diferença Aumentou 16 24 Ta 12 Então o que acontece Então o que acontece Este Esta taxa Ela não vai ficar no final Da Da Dos fechamentos Um exemplo É Vai fechar daqui a A 21 minutos Vai fechar daqui a 21 minutos Então na hora de fechar Um exemplo Se fosse fechar agora A cotação não ficaria extra A cotação iria para 1.29 184 Ou 185 Ela fica Essa variação Então Iria fechar no máximo 185 Se fosse fechar agora É Então o que acontece Tem manipulação Tem Então você se da mal Na hora da entrada Da operação Então Por isso que eu digo O erro não é da corretora É de quem está operando Porque É A taxa tá aqui Você que vai escolher ela Se você vai dar cal Ou se vai dar put Entendeu É simples Então É a taxa que você pega aqui É Repito Quando for fechar A operação A taxa vai voltar para o normal Se é 10 pip de diferença Da minha Do meu MT4 Para a Empire Option Então vai continuar os 10 pip E os 11 pip Ela não vai fechar uma operação Com 30 ou 40 pipetes acima Entendeu Abaixo E Feito Falei para o pessoal Como é que eu me aproveito Desta Desta manipulação Uma vez Nas caudas Eu peguei Uma entrada Muito boa Eu fiz um candle De 80 pipetes E Tava manipulado A Empire Ela tava com 30 pipetes acima Então Peguei uma taxa Então Peguei uma taxa lá em cima É um exemplo aqui É Vou colocar essa 7 aqui em cima Digamos que a minha entrada fosse essa Se a taxa tava aqui ó Em 1.29172 Ela tava 30 acima Ou seja 1. É Eu peguei a entrada mais ou menos aqui ó 1.29202 Então Peguei aqui Que o preço nem chegou aqui Foi um candle bem parecido com esse O preço nem chegou aqui Então eu peguei o preço aqui 30 pipetes acima Por que? Eu fiz uma operação de 400 dólares Se não me lembro Por que eu fiz isso? Porque eu sei Que a manipulação Tanto é para cima Quanto para baixo Se a diferença do meu MT4 Pra Empire Option É de Qual é corretora Pessoal Isso aqui acontece em toda Top Option Tudo Então se eu sei Que a corretoração aqui É de 10 pipetes Ela aumenta pra 30 40 Acima E aqui Eu vou dar um put Eu vou dar um put Aqui Que que eu faço Eu entro na operação na hora Quando eu for fechar a operação Ela vai fechar Com Essa diferença De 10 11 pipetes Então o que aconteceu aí Se ela manipulou 30 pipetes a mais Se eu entrar aqui no put Quando ela for fechar essa vela Eu vou estar ganhando Eu vou estar com diferença Folgadíssima E 30 40 pipetes a mais Que foi que ela fez Anteriormente Entendeu? Então Vou provar pra vocês Uma prova grande Para vocês Sobre a manipulação É isso Eu vou mostrar agora O preço aqui Olha O preço aqui tá 1.19206 1.29203 O MT4 tá 1.29192 Vou colocar agora Curto prazo Eita Não tem agora Operações de curto prazo Mas Se eu fosse colocar Iria aparecer lá A cotação Igual da 24 1.29202 Entendeu? Porque Em curto prazo Eu falo isso pro pessoal Em curto prazo Ela Pronto Ela Pronto aqui Ó A cotação Da moeda Que eu coloquei Em ladder Que é uma modalidade Da Empire Option Ó A cotação Tá igual Igual Batendo Igual 24 Option Nesse exato momento Então essa cotação Seria a mesma Da de curto prazo Certo? Então o que aconteceu aqui Essa é a cotação normal Da Empire Option Quando a gente vai pra opções binárias Aqui 1.29208 Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? 206 210 Ó O sistema da Empire Option Tá atrasado? Não tá Porque Quando a moeda aqui sobe Aqui sobe Quando aqui desce Aqui desce Então tá Naquele mesmo sistema Seria A tal manipulação Que o pessoal fala Mas repetindo Ó Volto pra ladder E Estamos aqui ó Mesma cotação Da Top Opio Tá vendo? 10 pipetes Ó 5 Aqui não atualizou Aqui ó 16 17 Entendeu? Mesma cotação 24 vezes ele dá uma travada Pronto atualizou 24 Então é isso pessoal E Por que eu quis colocar em curto prazo? Em curto prazo Não acontece essa manipulação É Em curto prazo ó Tá vendo? 4 pipetes Diferença Em curto prazo não acontece essa manipulação Não sei só porque a corretora não consegue fazer isso Mas Como eu to operando muito em curto prazo Eu estou vendo isso também sair de longo prazo Por causa disso Porque em curto prazo Não sei se ela não tem tempo de manipular Porque é 1 minuto, 2 minutos Então é coisa muito rápida Então eu to preferindo em curto prazo também por causa disso Porque eu to pegando a taxa real Se aqui ta 213 eu vou pegar 213 e não 5 pipetes a mais Que as vezes aqui ta 10, 20, 40 pipetes que não me permitem entrar na operação Então isso fica complicado pra quem Ta precisando Fazer Traders Entende? Então Mais ou menos isso pessoal Obrigado ai Qualquer dúvida é só me procurar Boa noite Tchau 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 Tchau